No sertão Da minha terra Fazenda é o camarada Que ao chão Se deu Fez a obrigação Com força Parece até Que tudo aquilo ali É seu Só poder Sentar no morro E ver Tudo Verzinho Lindo A crescer Orgulhoso Camarada De viola Em vez de inchada Filho de branco E do preto Correndo pela estrada Atrás de passarinho Pela plantação Adentro Crescendo os dois meninos Sempre pequeninos Fez Fez E bonda No riacho De água Tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso Orgulhoso Camarada Conta histórias Pra moçada Filho do senhor Vai embora Tempo de estudos Na cidade grande Parte Parte Tem os olhos tristes Deixando o companheiro Na estação distante Não esqueça Amigo Eu vou voltar Para apresentar Só milagre O trenzinho Ao Deus Dará Quando volta Já é outro Trouxe até sim a mocinha Para apresentar Linda Como a luz da lua Que em lugar nenhum Rebrilha como lar Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mandar E seu velho Camarada Já não brinca mais Trabalha E agora na fazenda E agora na fazenda É quem vai mandar E agora na fazenda E agora na fazenda É quem vai mandar